A porrada é mais forte Sucesso novo chegando Foi do celular Shopping terceirão RJ informática Tamo junto hein Vem Olha a lourinha dançou A novinha já curtiu Todo mundo tá fazendo o novo hit do Brasil Lourinha dançou A novinha já curtiu Todo mundo tá fazendo o novo hit do Brasil Mas que swing é esse que você faz e fica doido De um jeito diferente chega da água na boca Mas que swing é esse que você faz e fica doido De um jeito diferente chega da água na boca Bumbum tá louco, bumbum tá louco, bumbum tá louco, bumbum tá louco 360 empinando a bunda toda Bumbum tá louco, bumbum tá louco, bumbum tá louco, bumbum tá louco 360 empinando a bunda toda Vem Alô meu parceiro Rafa Show É sucesso hein Alô Black CDs Tamo junto Vai Olha a lourinha dançou A novinha já curtiu Todo mundo tá fazendo o novo hit do Brasil Lourinha dançou A novinha já curtiu Todo mundo tá fazendo o novo hit do Brasil Mas que swing é esse que você faz e fica doido De um jeito diferente chega da água na boca Mas que swing é esse que você faz e fica doido De um jeito diferente chega da água na boca Bumbum tá louco, bumbum tá louco, bumbum tá louco, bumbum tá louco 360 empinando a bunda toda Bumbum tá louco, bumbum tá louco, bumbum tá louco, bumbum tá louco 360 empinando a bunda toda Bumbum tá louca, 360, vem novinha Vai, vem, 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 vem Empinando a bunda toda Sucesso DJ People Som do paredão!